Fala galera, o que que a gente tá falando é Tiki pra trazer pra você aí galera mais um vídeo aqui de New Star Socket 5 galera E esse galera no último vídeo a gente conseguiu uma vitória aqui ó contra a equipe pela Libertadores aqui contra a equipe do Santos Depois empatamos em 0 a 0 aí contra a equipe do CRP e ganhamos nos pênaltis aí que a gente perdeu um pênalti galera Nosso primeiro pênalti que ainda foi bater a gente perdeu E nesse vídeo aqui bora fazer dois vídeos, dois jogos, vamos pegar aqui a equipe do Goiânia, Goiânia que deve ser o Atlético Goianiense ou é o Goiás Eu não sei, depois a gente vê isso aí E depois aqui bora pegar aqui a equipe do C Azul aí Vai ser um jogo difícil, deve ser o Cristal Azul, não sei, não sei, não sei o nome desse time, mas o C Azul ali Então vamos aqui, vamos aqui, se mais conversa aqui, se mais delonga Aqui ó, seu desempenho foi um muito bom contra o CRP Treinador mais 4, equipe mais 2, fãs mais 1, patrocinador 0, fãs mais 0 Mas a gente foi, não fomos muito bem lá no jogo Deixa eu ver aqui, um dos seus itens de luz foi roubado Do telefone, eu cheguei a galera, roubar a gente aí galera, nossa, a gente já, a primeira gente foi roubada aqui Roubar a nossa célula lá, então bora comprar, tá aqui logo Comprado e tava pensando em comprar essa corrente aqui ó, vou comprar essa corrente aqui também É só isso aí por enquanto, ver se dá pra gente comprar um carro também aí ó, mas não vou comprar isso aí agora Então, é, bora aí pro jogo, bora pegar aqui a equipe aí do Goiânia, deve ser Goiânia Deve ser de Goiás, é, Goiás é, não sei qual é o Goiás ou o Atlético Goianiense É contra o Atlético Goianiense, galera, eu pensei que era o, era contra o Goiás, não É contra o Atlético Goianiense aí, então vamos aqui, vamos aqui para esse primeiro tempo aí Contra a equipe do Atlético Goianiense, vai ser na casa deles, a gente jogando fora de casa aqui Aí, bora tentar jogar bem nesse jogo, porque no último jogo a gente não jogou nada lá contra o CRB Bora tentar ir bem aqui ó, bora tentar já o chute aqui de longe, deixa sair de blanco todo mundo Olha o gol pego ali, olha o gol da gente, uma assistência ali, já começamos bem Um a zero ali pra gente, seis minutinhos de jogo, a gente vai pra cima, já abre o placar ali Vamos que vamos, a gente já começou bem pra cima deles, bora tentar aqui fazer mais dois E já se tranquilizar, mas tem um lanço ali para a equipe do só, atrego ele, se chuta pra fora ali Só fecha, assustar mesmo, olha a bola ali Tira ali do nosso companheiro ali, temos um lanço aqui, bora ver se a gente consegue fazer alguma coisa Tocar aqui na frente, não deu muito certo Foi falta ali do nosso companheiro, ele fez uma falta ali Toque de bola ali, vem tocando bem a bola aí, a equipe do CRB Aí bora tentar arrancar essa vitória aqui ó, tem um lanço ali pra eles Olha o chute, pegou o goleiro da gente, tira a saga ali do esporte Vem jogando bem o CRB, levou o gol, mas veio pra cima, não sentiu O gol, olha o chute e vai pra fora, tiro de meta ali, quase que eles conseguem ali empatar o jogo Bora pegar essa bola aqui, bora tentar sair correndo por aqui, cadê ó Toca aqui de lado, nosso companheiro sai tocando pós-bola ali, é Raiga zaga ali da equipe aí do CRB, tira ali da entrada da área deles A bola ali, é até um jogo equilibrado demais ali no meu campo 1x0 pra gente, pelo menos isso né, é, vai acabar o primeiro tempo aí 1x0 pra gente, em cima deles 3 chutes contra 2, mas a gente ta indo um pente mais na partida Vamos que vamos aqui, eles estão jogando em casa A galera tem que vir pra cima mesmo e tentar ganhar o jogo aqui Não pode ficar esperando a gente A gente é que tem que jogar aqui no contra-ataque Mas bora tentar ali jogar, tem um lance ali pra eles Nossa, passa a final ali Vai pra fora, vou tentar alcançar Não deu tempo da gente chegar nela A bola ali na frente Ele vem tocando muito bem a bola aí Nesse comecinho do segundo tempo Bora tentar sair correndo por aqui Bora tentar a assistência Nossa, ele se saiu Se saiu, então bora tentar o gol da gente E pegar ali o goleirão deles Fazer uma última defesa Ele vem jogando bem também, o goleiro deles aí Fiz uma ótima defesa com um gol Que a gente chutou, que rebotou Ele rebotou, que sobrou com o nosso companheiro Ele que fez um gol Bora tentar sair Não deu tempo da gente se isso Tentar correr ali na frente É galera, reta final do jogo Ó, temos o lance, mas já Não dá tempo, eles estão jogando pendem Mas estão desarmando bem a bola aí Tô com aqui na gente Bora tentar Diplar aqui, diplamos Bora sair daqui Sai de dois Tirei desse também Nossa, esse goleiro nunca deixou a gente fazer gol Não quer deixar a gente fazer gol A gente vem jogando bem Só tá faltando a gente acertar a bola no canto do goleiro ali Mas quando a gente acerta ele vai lá e pega esse aí Um a zero pra gente Posicionamento menos um Passa o outro menos três Nossa, a gente fez uma partida muito ruim aqui Nossa, a gente só foi perder aqui Nesse jogo Foi o jogo totalmente equilibrado aí Contra a equipe deles Bora ver aqui nossa nota como é que foi A gente ficar no 1 a 0 ali 7.8 É, tá de bom tamanho A gente nem gol fez Na partida Bora ver aqui Bora pegar agora aqui Pela Pela Libertadores Vamos pegar o C azul aí A gente está na liderança ali com nove pontos O C azul está ali no terceiro colocado ali Só com um pontinho Bora tentar garantir esse favoritismo Claro que é o pra gente ali A gente está na liderança E só conseguir um pontinho aí no jogo Bora ver aqui Tem esse aqui treinador mais um Equipe mais um Foi mais ou menos Menos quatro Passando nada Uma exibição decente contra o Goiânia Mas você sabe que pode fazer melhor É, eu sei disso Só tem que eu já vi Tem jogo que eu já vi até dois gols Quase um hat-trick Mas é Bora tentar nesse aí Deixa eu ver aqui Tem dilema Tem fãs Tem namorada Agora bora curtir aqui com a namorada E aqui Em fãs Bora pegar aí Algum negócio desse aqui Deixa eu ver Com acho Esse com esse Não foi Esse Com esse aqui Pronto Consegui ali de segunda ali Pelo menos isso Fãs Em fãs Vai para 60 Amigos está em 90 Patrocinadores Não, não vou Ia fazer patrocinadores aqui Ou vamos para o jogo Não Bora para o jogo aqui Muito mais futuro A gente para o jogo Senão a gente vai ficar muito cansado aí Vamos que vamos Isso galera Vai rolar a bola no primeiro tempo aí Contra esse Cézum Não sei o que que peça Mas bora tentar aqui A gente no primeiro rodada A gente conseguiu uma boa vitória Então bora tentar nessa aqui também Ele já começa ali tocando Errado ali para mim Mas está de boa Vamos que vamos Até o lance ali para eles Tira a saca do esporte Pressão total Nossa A gente já começa a receber No cartão amarelo aqui Já começamos mal no jogo Galera Começou a chover aqui Se fica saindo zoado Por causa da chuva Então bora Vamos que Nossa Essa foi mal agora Se sair da bola ali Não era para sair da bola Agora vai Agora Nossa Agora acho que tocar errado Agora acho que tocar errado Bom desarma ali para a gente Bora tentar sair correndo aqui Bora tentar sair Nossa Na hora do chute Ele desarmar Olha o gol Nossa Passa perto Quase que o nosso companheiro ali Pega sobra de bola ali Que sobrou para ele Se apresentou Pediu para ser chutado E ele chutou para fora Olha ali Tem um arremesso de lateral É Tocou errado Muito errado Eu estou saindo do meu local de origem Então bora Voltar lá para o meu Onde eu devo estar Né galera Bora voltar para cá Esse Cezo vem jogando muito bem ali Está trocado o jogo Esse jogo está difícil Olha o chute deles ali Estão pressionando Estão tentando Arruma chance ali Para chutar em gol Quando chuta É chute perigoso E a gente só deu aquele chutinho Com a gente mesmo ali Eles estão Me marcando bem Acho que Marcação individual Nesse jogo aqui Deixa eu ver aqui Eles deram um chute A gente também deu um chute Está o jogo truncado ali No meu campo A gente está tentando Passar ali Mas não estamos conseguindo Bora pedir aqui na frente Conseguimos aqui Bora tirar desse aqui Sai Sai Nossa Desarmado Olha o chute na gente Olha pode sair O gol Está lá Gol do time do esporte E é 1 a 0 ali A uns 52 minutos de jogo A gente consegue ali Abrir o placar Contra a equipe Desde que ele vinha Pressionando a gente ali E a gente consegue ali Fazer um gol Com o nosso jogador Olha já está Já está na hora Já A gente já No jogo contra o Atrego O Aniense A gente jogou bem Também não conseguiu fazer gol Aqui E a gente mereceu Esse golzinho ali Tentar sair daqui Esse cara Desarmado Sobrou de novo Eles tiram de novo De novo ali O chute de longe Para a Fopsegura Eu tenho pegado ali Mas não tocou na bola Tem mais um lance aqui Para a gente Para tocar aqui na frente Nosso companheiro Passou ali na frente Falta ali Falta aqui para a gente cobrar Bora tentar um lançamento na área É Não foi muito bom o lançamento Mas está de boa Mais uma falta ali Na entrada da área Deixa eu ver o que ele vai fazer Chute de longe Nossa Que coisa que é ser ruim Passou perto ali No ângulo do goleiro deles ali 70 e pouco em menos de jogo ali A gente vem jogando bem Nesse segundo tempo Melhor que no primeiro tempo Eles também vem ali Tocando mais a bola No meu campo Eu acho que já está garantida A vitória Mas tem um lance ali Para isso Chute de longe Na trava Sobra de bola Pera com o nosso goleirão Fez uma mitada Ali nosso goleirão Ali Mitou muito o raid Agora nosso goleiro ali Bora tentar acalmar os ânimos É Não deu muito certo Na trave A gente vem jogando bem Vem jogando bem aqui Eles também chutaram Na trave lá Da gente Respondeu também Com chute na trave Não deu muito certo Acabou o jogo Esse aí Fim do jogo A gente consegue Uma boa vitória 1 a 0 Em cima deles Passa com o outro menos 7 De menos ao menos 5 Tiro livre Mais 3 E agressividade Mais 3 A gente foi bem Eles também jogaram bem Mas a gente Conseguiu a vitória Bora ver aqui Nossa nota 8.3 Foi melhor Que na última partida Então isso galera Vou finalizar o vídeo Por aqui Começou a chover E está chovendo Para o dedo aqui Então vou finalizar o vídeo Então isso galera Vou ficando por aqui Pedindo um texto A vocês Se inscrevam no canal Deixem seu like Compartilhem Na rede social Galera Justos amigos E até o próximo vídeo Fui E aí Tchau, tchau